Oi gente linda, tô gravando aqui um vídeo e vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa noite de hoje, tomando ali no churrasquinho da Leda, a tia do meu esposo e eu vou mostrar um pouquinho das coisas lá pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, não se inscrevam, se inscrevam, compartilhem, comentem e deixem seu like. Então bora lá gente, espero que gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu nem sabia de nada, comendo peixe. Aí pulou. Canal das manas. Vai ou não vai? Marcando o evento, por geral. Vai ou não vai? Não vai lá. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Cara, vai. Ou não vai? Vai. Quanto é que você está fazendo? Ai que você está fazendo? Foda não Olha o churrasqueiro Silvio na área Vinícius, tá de qualidade, olha. Olha o churrasqueiro Silvio na área Vinícius. 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 Só na escola Esse garante Aqui é o paredão O paredão vai ter que arrebentar o muro Pra poder passar o paredão Tinha espaço pra o paredão passar Tinha que arrebentar o muro O paredão vai ter que arrebentar o muro Então, gente linda Acabei de chegar ali Do churrasquinho que a Leda fez Gravei um pouquinho Mandei lá a Mia gravar um pouquinho Do que tava acontecendo lá pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo Então até o próximo vídeo Comentem